E aí galera, bom dia, são 10 horas da manhã, hoje dia 24 de setembro de 2015 E com a gripe muito forte, muito forte mesmo, nossa, tô indo lá no postulho abastecer Trocar minha diária, meu vale diária, que a gente pega toda semana, pra poder comer Tá chovendo em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, próximo aqui a empresa Troquei as baterias do caminhão, aquelas baterias lá, o mecânico disse já tinha dois anos mesmo e já tava na hora de, já deu o que tinha que dar também Agora colocamos umas mouras ali, vamos rodar mais um tempo com elas Temperatura de 16 graus, hoje aqui em São José dos Pinhais, não poderia nem falar Tá feia com isso Cuidado que cai de árvore, hein? Olha aí, ó, galera novo aí, isso aí pintando, rasgando o baúzão aí nos gaiapos Você tá atento isso aí, é uma coisa primordial, você saber a altura do seu caminhão Isso aí, altura, largura, isso aí é que nem você saber o que que vai ser o número do calçado que vai ser calça Pra você não se enfiar aí em viaduto, ponte que você não cabe Então se você não sabe, peça, vá lá uma treina e meça a altura do seu caminhão Pra quando você saber, você sair, você saber onde você consegue passar ou não consegue passar Tem muitos cara aí, cabaça aí que acaba se enroscando em um viaduto Enroscando o fio, pra não conhecer a altura do caminhão Tem que tomar muito cuidado com isso aí Aí é o contorno leste, ó Cês tão vendo ali? Nossa, quando eu tô, se dói tudo, dói tudo Barriga, as tripas por dentro, Deus do céu Nossa, cê não tem a média, não adianta, gente Isso aí é só canja e cama mesmo Mas acho que eu vou, não vou viajar hoje não Vou ficar por aqui porque tô muito feio Fazer uns puxa aqui por pertinho Eu acho que eu vou viajar hoje não meia resquebrada Eu acho que eu vou viajar hoje não meia resquebrada Olha o preço do diesel O S10 tá R$2,75 Ah, se eu viajar já bom, filho E aí, irmão Completa aí, confere a frente, meu amigo Ó, aguinha aí, uns coisinhos Olha o galera, até depois E aí, uns coisinhos